E aí, transmitido ao vivo aqui, vou esperar chegar mais ou menos umas 10 pessoas para começar a falar. Enquanto eu vou colocar aqui para filmar, aqui o quarto, aqui em Portugal, estou falando aqui diretamente de Lisboa, aqui está fazendo upload para os vídeos novos, aqui sou eu, beleza, tudo bom? Está demorando a chegar, pronto, primeira pessoa, legal, duas pessoas, estamos quase chegando lá, tem que ser 10 pessoas, estou falando aqui diretamente, vocês três aí, se quiser comentar alguma coisa, já começa. Está baixo o som, sempre reclamam do som, estou falando super alto, não é possível. Então, vamos lá, vamos falar sobre o Estado Mínimo, Conservadores, Liberais e Unicórnios, que eu acho que tem muita semelhança nessas quatro tipos de coisas aí, né? Vamos lá, gente, Estado Mínimo não existe, os Liberais, Liberal Clássico, Então, Pedro Xavier, esse vídeo é sobre Estado Mínimo, Liberais, Conservadores e Unicórnios, que são todos muito amigos, eles se parecem muito bem. A transmissão está rápido, Giovanni, está rápido. Então, vamos lá, vamos começar. O que acontece? O Estado Mínimo, ele é uma ilusão, ele não existe... Tá, vamos conversar com conservadores então, Pedro, vamos lá. O nacionalismo, o patriotismo, ele vem da raiz, né? Patriota vem da raiz de idiota. Não existe nada pior do que o nacionalismo. O nacionalismo, ele é a arma principal do Estado. O Estado, todo Estado é nacionalista. Essa é a função do Estado. A melhor forma que existe de escravizar as pessoas é usando o nacionalismo, o patriotismo. Então, isso é a arma principal do Estado. Então, automaticamente, quando você é um conservador, você é um nacionalista, automaticamente, você é um lambe-botas do Estado. Você lambe o pé do rei. Essa é a grande verdade. E por isso que ser conservador está errado. Agora, vamos lá. Mas a nação precede o Estado. Vamos lá, Giovanni. A nação... Eu costumo falar, inclusive, eu tenho um livro, tá? Que eu lancei, que é sucesso.com barra livros, né? Nesse livro, que chama Inovação e Marketing para Socialistas. Nesse livro, eu falo muito sobre o que você está falando aí, Giovanni. Sobre a nação precede o Estado. Começou... Como é que tudo começou, né? Tudo começou com pequenas comunidades, né? Pequenas comunidades que elas precisaram se unir para poder se proteger. A gente tem aí as invasões bárbaras, né? Que aconteceram, eu acho que foi no século XV até o século... Gente, eu acho que até mais que isso. As invasões bárbaras... Deixa eu até aproveitar aqui que eu estou, né? Que foi a invasão viking na Grã-Bretanha. Eu vou até usar aqui o Google, aqui, só para poder confirmar. Viking ataque Grã-Bretanha. Mas o que aconteceu? Eu vou explicar. Na Grã-Bretanha, eram vários reinados, pequenos reinados, ou seja, pequenas comunidades. E essas pequenas comunidades, na hora que chegaram os bárbaros, né? Os vikings, chegaram lá do norte da Europa, invadindo a Grã-Bretanha, invadindo ali, hoje, a Inglaterra, países de Gales, Irlanda. Quando eles chegaram, eles eram muito mais fortes, muito mais fortes do que os ingleses. Os ingleses eram uma nação, né? Que já era mais desenvolvida, já era mais desenvolvida, e ela era mais, é... Desculpa. Ela era mais desenvolvida, ou seja, os pessoal eram mais, né? Tinha mais conhecimento, eram mais cultos, e eles tinham, assim, eles não eram tão violentos, não eram tão agressivos. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que, quando os bárbaros chegaram na Inglaterra, né? Chegaram na Grã-Bretanha, um bárbaro conseguia matar 20 ingleses. Olha só que loucura, né? Um bárbaro, ele sozinho matava 20 ingleses na guerra. Então, eles chegaram destruindo tudo, destruindo a Grã-Bretanha, né? E a Inglaterra já era um povo, né? A Grã-Bretanha era um povo mais civilizado. E chegaram os bárbaros destruindo tudo. E eles demoraram alguns séculos para poder expulsar os bárbaros, expulsar os vikings. E olha que interessante, o que aconteceu? Esses reinados, eles precisaram se unir para poder combater os bárbaros. E aí que a gente começou a ver, né? Em vários lugares do mundo aconteceu isso também. Na Itália moderna também se uniram alguns reinados, alguns condados para poder você criar o Estado da Itália. Então, vários desses mini-estados, desses mini-reinados, se uniram e aí criaram a nação moderna. Só um minutinho aqui, só para poder ver a data exata aqui do viking. Ataque viking na Grã-Bretanha. Inclusive, eu estou indo agora dia 3 para a Inglaterra, vou para Londres. É bom que eu vou ver isso direito aqui. Olha só, aconteceu, começou no século, no século 8, a invasão, né? E ela foi até... Deixa eu ver aqui... Eu sei que ela durou vários séculos, né? A invasão bárbara. Então, assim, eu costumo falar no meu livro que talvez isso pode acontecer no futuro. Pode ser que a liberdade, né? Por conta do federalismo, a gente vai ter... A gente vai dividir a república, né? Os países em vários mini-estados, né? Como se fossem vários mini-governos, vários condomínios privados. Então, o futuro da humanidade volta ao passado. É isso que vai acontecer. E no final do meu livro, eu costumo falar, inclusive, que existe a possibilidade que se tiver uma ameaça externa, a gente vai ter que se unir novamente para combater essa ameaça. Aí, no caso, uma invasão alienígena. Inclusive, tem várias teorias da conspiração que no YouTube, no Google, você encontra muitas pessoas falando isso, que existem máquinas dizendo que tem alienígenas, que eles têm um projeto, um plano, né? Para poder ter uma invasão na terra alienígena. Tudo falso para que todos os países vão se unir e vão dar poder para a ONU. Para ter uma globalização, um movimento globalista. e a ONU seria um governo único. Porque a única forma que existe da gente se unir novamente seria uma ameaça externa. Porque a tendência é que tenha vários separatismos, tem um movimento separatista no mundo inteiro. Está acontecendo na Europa, com o Bratix. A gente viu aí na Catalunha, na Espanha, está tendo um movimento separatista no mundo inteiro. Então, a gente está voltando para o passado, na época da invasão bárbara, que eram vários mini-governos. E dessa forma, tem muito mais liberdade. E por que tem muito mais liberdade esses mini-governos, mini-condomínios privados? Porque você está muito mais perto de quem governa. Se você mora hoje num apartamento, mora num condomínio fechado, você sabe que se alguém tentar roubar você, se alguém tentar fazer alguma coisa para você, se o síndico tentar roubar você, vai lá na casa dele, bate na porta e você reclama. Você faz uma reunião em uma semana e você manda embora o síndico. Então, é muito fácil. Tem uma liberdade muito maior. Imagina Brasília. Eu sou de Brasília. Se o nosso presidente, como a Dilma, estava roubando, estava fazendo uma série de abusos de poder, como é que você faz? É muito mais complicado e muito mais complexo. A gente demorou muito tempo para tirar o PT do poder. Ficaram no poder quase 14 anos, sendo que todo mundo já sabia lá em 2002 que era um projeto de poder, era um plano de poder. Muita gente já falava mal do PT. Lá o Olavo de Carvalho falava isso. Tem quanto tempo? Ele falava isso tem 20 anos ou mais. Então, as pessoas queriam tirar o PT do poder já tem mais de uma década. E demorou muito para a gente conseguir o impeachment. O Brasil teve que quebrar a economia para você ver como é complexo. Então, quanto menor o Estado, mais fácil você se livrar dele, você se livrar do governante, você trocar o governante. E quanto menor também, é claro que o ideal é um sistema de governança privado. Lembra que o anarcocapitalismo é a favor do governo e contra o Estado. O Estado é o poder político, é um poder imposto. E o governo é um poder voluntário que você paga por ele. E se você não gostou da prestação de serviço, você troca. Vamos ver outras coisas aqui. Rodrigo Augusto. Pantoja, você acha que os paleolibertários são controversos? Ou os conservadores que você critica são os mesmos que Hoffmann? Vamos lá, gente. Primeiro que não tem conservador libertário. Isso não existe. Isso aí é uma invenção do Paulo Cogos, que ele inventou isso. Isso não existe. Liberdade é respeitar a liberdade dos outros. O conservador não respeita a liberdade dos outros. Então, não existe conservador libertário. Isso aí é... É unicórnio, né? Unicórnio, Estado mínimo e conservadores libertários. Isso não existe. Isso não faz o menor sentido. Vamos ver aqui. Tá... Felipe, Matheus... Oi, oi, oi. Tá, vamos ver aqui outra aqui. É... Não a capistão pode matar comunista ou fere PNA? Olha só, Wilker. Vamos... Como é que funciona isso, tá? As trocas comerciais, elas precisam de paz pra poder prosperar. Não é verdade? Então, assim, a violência não faz o menor sentido no capistão, tá? E ela tem que respeitar, né, os direitos da propriedade privada. Né? Então, se o comunismo for proibido no seu condomínio fechado, né, você pode expulsar aquele comunista ou você pode prender ele ou qualquer coisa assim. É... Pantod, amigo meu, disse que o anarcapitalismo e a desigualdade iria crescer bastante com o anarcapitalismo. Isso não faz o menor sentido. Eu fiz um vídeo hoje aqui em Portugal que eu falo, né, que... Inclusive, eu fiz outro vídeo igual nos Estados Unidos falando o quê? Falando que país rico é desigual. Lembra que você nasce pobre, você nasce pelado e você tem que trabalhar muito pra você ficar rico, pra você ter dinheiro. E o mais legal do capitalismo é que não basta apenas você trabalhar, né, além de trabalhar, você precisa manter a sua riqueza. Então, é difícil, você tem que criar valor pras pessoas, né, então, o capitalismo, né, a liberdade, ela é desigual, tá? Países ricos são países desiguais, só que graças à tecnologia, né, a produção, você, a automatização da produção e a tecnologia torna os bens de consumo cada vez mais baratos. Então, significa que fica cada dia mais barato ter uma vida boa, fica cada dia mais barato ter uma qualidade de vida. É isso que o capitalismo proporciona. Esse é o grande diferencial do capitalismo, mas nações são desiguais, né, países livres são países desiguais, né, o comunismo é uma sociedade igualitária, aonde todos são pobres. Vamos aqui, próximo, Rolf, Rolf, não existem, Felipe e Matheus, por quê? Porque eles eram conservadores, libertários? O que que tem a ver? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você concorda que, inclusive, esse movimento libertário e anarcapitalista, ele é um movimento muito recente, né, esse princípio, assim, como foi formulado, como a gente fala hoje, o anarcapitalismo, o capistão, é uma coisa muito recente, é uma coisa que vários, né, desses filósofos, desses pensadores, libertários, eles ainda não tinham nem noção que iria ser algo assim. Na verdade, foi junto com Rolf, que, por exemplo, a gente começou a pensar dessa forma, começou a, esse conceito de liberdade, como a gente fala hoje, ele é um conceito muito moderno, a gente sabe que desde lá de Santo Agostinho, né, que existe princípios libertários, que a gente sabe que o Estado é um câncer, né, que o Estado é uma tirania e existe para escravizar as pessoas, isso já existe há séculos, isso existe há séculos, porém, entretanto, todavia, esse conceito moderno libertário, anarco-capitalista, isso é moderno, isso é muito recente, tem pouco tempo isso, então, assim, as pessoas falam, ah, poxa, será que o cara lá que morreu há décadas atrás, ele era anarco-capitalista? Ele era libertário? Não existia esse conceito na época, esse conceito que a gente está falando agora aqui, isso é algo recente, né, então, assim, as pessoas falam, Mises não era anarco-capitalista, talvez porque esse conceito moderno na época ainda não era tão utilizado, ainda não era tão conhecido e às vezes não tinha nem esse nome, essa nomenclatura dessa forma que a gente usa hoje. Vamos ver outro aqui, religião é o capistão, religião não tem nada a ver com o capistão, tem nada a ver, nada, nada a ver, o capistão tem a ver com liberdade, se tem a ver com liberdade, significa que cada um tem a sua religião, concorda? Você pode ser ateu, você pode ser daubanda, você pode ser budista, você pode ser o que você quiser, né, você não pode, o que tem a ver uma coisa com a outra? E aí eu sempre falo, né, não, o Roupe está vivo, bacana, mas o Mises, por exemplo, não está vivo, Felipe, não é verdade? E tem vários outros aí, pensadores, né, que começaram esse movimento, vou dar um exemplo, por exemplo, se você vê o documentário do Milton Friedman, por exemplo, ali o Free to Choose, né, você vai ver que os conceitos ali, totalmente libertários, mas, você pode dizer que o Milton Friedman, ele, se dizia um libertário, se dizia um anarco-capitalista, não, porque não existia aquele conceito na época, só um minutinho, vamos voltar aqui, só um minutinho aqui, com o golpe civil, então, só falando rapidamente da religião e do ancapistão, então, olha só, gente, existem vários países do mundo, vários e vários países, que não são católicos, e são extremamente desenvolvidos, existem vários países do mundo, né, que tem a maioria, que são pessoas, né, são ateus, e são altamente desenvolvidos, com grande prosperidade, com grande liberdade, o Brasil é um país católico, e o Brasil é uma merda, é um país extremamente violento, né, com valores morais baixíssimos, religião, não tem nada a ver com liberdade, né, não misture alhos com bugalhos, vamos aqui próximo, Lucas, com o golpe civil, para derrubar o Estado, como por exemplo no Brasil, e dando certo, o que impediria países como Estados Unidos, vir e tomar controle das coisas, levando recursos e terras para eles, eu falei sobre isso, Lucas, na minha, na outra live que eu fiz, né, a liberdade, ela vem com a tecnologia, e a liberdade, ela é pacífica, ela acontece naturalmente, o mercado, ele vai evoluindo, mais rápido, do que o Estado, o Estado, fica tentando acompanhar o mercado, todas as revoluções que a gente teve ao longo da história, a longo prazo, elas trazem um sistema de poder mais violento, ou pior, ou mais bem elaborado, né, com o fim da monarquia, né, e o início da república moderna, lá na revolução francesa, por exemplo, né, que você começou essa república democrática, aí o Estado de direito, blá, 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 se você parar pra pensar, ela nada mais é, né, do que um Estado, muito mais bem elaborado, ou seja, toda a revolução, isso é super importante, todo revolucionário, que quer tirar, o ditador do poder, ele no futuro, vai se tornar o próximo ditador, a gente tem como exemplo, o Lindbergh Farias, que fez, né, o movimento dos caras pintadas, o Lindbergh Farias, foi o cara que, né, que fez o movimento contra o Collor, né, ele fez o movimento do impeachment do Collor, e passados seus tempos, passados seus anos, hoje, né, ele foi acusado de estar participando de um esquema de corrupção, junto com o Collor, todo tipo de poder corrompe, não existe nenhuma solução política, pra acabar com o Estado, né, e não existe nenhum tipo de golpe civil, nada disso, a violência jamais vai resolver o problema, o que vai resolver o problema, é a tecnologia, o agorismo, esse negócio de derrubar o Estado com a violência, isso é uma falácia sem igual, quem fizer isso, o revolucionário que fizer isso, pode ter certeza, que ele vai ter o poder na mão, e o poder vai corromper ele, e ele vai criar um novo tipo de Estado, a gente não pode apostar nisso, de jeito nenhum, vamos aqui próximo, o que impediria, no ancap de milionários, comprarem, todas as polícias privadas, e fazerem as mesmas, agirem a favor deles, como exército, a quem recorreríamos, Denis Henrique, Denis, vamos lá, isso já acontece, o tempo todo, o tempo todo, vários e vários empresários, eles contratam milícias, olha só, tudo que alguém perguntar para você, olha, como seria no ancap, como seria no capstão, a resposta é sempre a mesma, isso já acontece, perfeição, é coisa de socialista, e coisa de comunista, a liberdade é imperfeita, a liberdade é sobre coisas erradas, sobre coisas negativas, isso significa, que hoje, você já tem várias milícias, no mundo inteiro, que as pessoas contratam, você tem vários movimentos, de milionários, que já compraram, inclusive milícias de policiais, você tinha no Rio de Janeiro, na década passada, e na década retrasada, você pode colocar no Google, agora, teve várias chacinas, feitas por milícias, de comerciantes, que contrataram grupos, de policiais, ou então grupos, de traficantes, ou sei lá o que, e eles mataram, faziam chacina, tem a chacina da Candelária, tem vários exemplos, disso que você está falando, você não precisa ter um capstão, isso já acontece, há muito tempo, e tudo que você falar, contra um capstão, já acontece, agora, e já acontece, há muito tempo, e o pessoal fala assim, com um capstão, o pessoal ia andar de tanque, então eu quero que você vá no Google, agora, no YouTube, e você vai ver, que nos Estados Unidos, um cara já roubou um tanque, e andou de tanque, nos Estados Unidos, não tem só um, tem mais de um caso, de pessoas que construíram, carros blindados, e ficaram destruindo, os Estados Unidos, pelas ruas, procura no Google, no YouTube, que você vai ver isso, então isso é uma ilusão, isso já acontece, isso é um mundo real, o mundo real, o mundo real é imperfeito, o mundo real é inseguro, no mundo real, tem violência, quem quer viver no mundo, de cor de rosa, no mundo da Disney, são os comunistas, são os socialistas, vamos aqui, próximo, comenta sobre anarco comunismo, anarco comunismo, você não tem propriedade privada, a propriedade privada, é a grande diferença, do anarco capitalismo, se você tem propriedade privada, você não vai ter regras, sobre o espaço comum, então automaticamente, e outra coisa, além disso, você também não vai ter um viés econômico, se você não tem viés econômico, é um caos completo, a sociedade, a sociedade funciona, graças, as trocas comerciais, se você acaba, com as trocas comerciais, se você acaba, com a economia, você tem o caos, da humanidade, automaticamente, se você quer ver um país, quanto menos liberdade econômica, quanto mais estado, mais caos, pode pegar, quais são os países, mais violentos do mundo, são os países, que mais tem estado, são os países, que tem menos liberdade econômica, é justamente o contrário, então assim, o anarco capitalismo, ele tem uma possibilidade, muito maior, de você ter paz, por conta das trocas comerciais, e com o anarco comunismo, você simplesmente, vai acabar, com as trocas comerciais, vai acabar, com a propriedade privada, e você automaticamente, você vai ter um caos, na sociedade, é, Denis, não tem nada a ver, educação, e moral, com religião, concordo, 100%, Denis, próximo, Peterson, o que você acha, do utilitarismo, verso, juiz naturalismo, verso, juiz racionalismo, qual a sua visão sobre, Peterson, vamos lá, é, isso é uma coisa, que eu tenho preguiça, né, quando você, quando o pessoal, começa a falar pra mim, né, de autor, começa a falar pra mim, de definição, isso inclusive, é uma crítica, que eu tenho a fazer, do Alexandre Porto, o Alexandre Porto, é um cara, que eu admiro demais, eu acho ele um gênio, super inteligente, mas eu não tenho paciência, pra essa conversa, de definição, olha só gente, esse negócio, de procurar detalhes, de ficar vendo, né, qual livro, tal coisa, qual definição, tal coisa, o que que você acha, disso versus isso, eu sou totalmente, contra isso, o mercado, é sobre o mundo real, o mundo real, é simples, a liberdade, é simples, foda-se, esses conceitos, esses conceitos, não servem pra porra nenhuma, a gente tem que entender, a liberdade, esses livros, cara, eu li esses livros, agora passou, cara, você tem que entender, o conceito de liberdade, é um conceito, muito simples, eu não, olha só, se eu ficar, perdendo o meu tempo, vendo, todas as análises, todas as definições, todos, né, os teóricos, todos os pensadores, eu não vou fazer, nada da minha vida, eu nunca vou alcançar, a liberdade, e aí, eu vou ficar perdendo, o meu tempo, como hoje acontece, na maior parte, dos grupos, do Facebook, né, são várias pessoas, perdendo o tempo, delas, falando, sobre, picuinha, sobre detalhes, que não fazem o menor, sentido, a liberdade, ela é simples, ela não precisa, dessa burocracia, essa burocracia, não faz sentido, tanto que, se você pegar os comunistas, os socialistas, eles são extremamente teóricos, eles falam de milhões de pensadores, milhões de intelectuais, inclusive, essa, a arma dos comunistas, são os intelectuais, então, eu odeio, essas definições, né, eu não tenho nem paciência, para falar sobre isso, né, eu acho que a gente tem que falar, sobre o que importa, o que importa, é a liberdade, no mundo real, e a liberdade, no mundo real, é muito simples, eu vou definir, o anarcocapitalismo, da maneira mais fácil possível, o anarcocapitalismo, é o livre comércio, de todos os serviços, ponto final, é uma coisa, muito simples, a gente não tem que complicar isso, é algo muito simples, a gente tem que pegar, todos os serviços públicos, e transformar eles, em livre mercado, só isso, nada além disso, então, vamos lá, então, com o fim do Estado, se daria, de maneira gradualista, não acredito, que ele deixe de existir, naturalmente, visto, que ele tem, monopólios da força, Lucas Gomes, vamos lá, você concorda, que se demorar, dois dias, para acabar o Estado, é gradualista, essa definição, de gradualista, de gradualismo, ela é muito, subjetiva, o que é o gradualismo, pode ser, que amanhã, alguém crie, uma tecnologia, agorista, que eu acredito, que a blockchain, vai fazer isso, em no máximo, cinco anos, vai ser escravo, quem optar, ser escravo, eu acredito nisso, muito, e vamos supor, que essa tecnologia, ela seja inventada, amanhã, hoje é domingo, na segunda-feira, a tecnologia, agorista, que vai libertar o mundo, é inventada, significa, que quando ele produziu, essa tecnologia, demorou três anos, aí teve uma liberdade, gradual, rolou um gradualismo, você está entendendo, foda-se, essa história, de gradualismo, e não sei o que, outra definição, que não tem nada a ver, sacou, o que eu posso dizer, para você, é que eleição, e voto consciente, como é que chama, voto ofensivo, qual o nome, daquela merda lá, que eles inventaram, você usar o voto, como arma, isso é uma merda, isso aí, isso não faz o menor sentido, isso é a coisa, mais idiota, que existe, não existe, nada mais idiota, do que isso, não existe, liberdade, pelo Estado, não existe, tem o Uatá, Uatá, caramba, o nome do Uatá, é foda, Uatá, Uatá, Uata, Uata, que é lá de Goiânia, eu sou fã dele, e ele falou para mim, uma coisa muito legal, ele falou assim, cara, você chegar, e você querer acabar o Estado por dentro, seria como você, tá ligado, virar gay, e convencer, os homossexuais, que ser gay, é errado, é basicamente isso, não faz o menor sentido, o voto ofensivo, essa é a palavra, o voto ofensivo, não faz o menor sentido, não existe voto ofensivo, não existe voto ofensivo, esse tipo de gradualismo, não faz o menor sentido, não faz sentido nenhum, agora o gradualismo, do agorismo, ele faz muito sentido, porque o que vai libertar a gente, é a tecnologia, o que é a tecnologia? A tecnologia é a evolução do mercado, o que vai libertar a gente, é o mercado, não é o Estado, como é que eu vou virar presidente, vou virar deputado, para poder libertar a população? isso não faz o menor sentido, o menor sentido, a liberdade vem pelo mercado, a liberdade jamais vem pelo Estado, vamos aqui, próxima, então o fim do Estado, se daria de maneira, não acredito que deixe de existir, mas naturalmente, ele ser o monopólio da força, então Lucas, cada dia que passa, terminando aqui do Lucas, Lucas Gomes, cada dia que passa, o Estado, todo mundo tem menos força, o que a tecnologia faz? A tecnologia, ela traz o empoderamento do indivíduo, e a descentralização do poder, a tecnologia, a mata, o intermediário, ela descentraliza o poder, significa que cada vez menos, existe o monopólio da força, a força, o monopólio da força, está acabando, está acontecendo o livre mercado, para todo tipo de coisa, no planeta Terra, está tendo livre mercado, para tudo, popularização da mídia, eu estou falando com você, aqui pelo Facebook, ao vivo, é o meu canal de televisão, aqui eu falo o que eu quiser, isso aqui, é a popularização do poder, olha o poder, que eu tenho em mãos, só que é um poder, do livre mercado, é um poder, muito melhor, é um poder voluntário, próximo aqui, se você puder escolher, se quer pagar, ou não pagar o tributo, sobre um produto, no caso, de você não pagar o tributo, pagaria apenas, o preço do produto, e se você quiser, renovar determinada, área do seu bairro, escolha, olha só, vamos lá, Médici, vamos lá pessoal, isso é um erro básico, aí, que o pessoal comete, tá, gente, o anarcocapitalismo, é a favor do governo, sistema de governança, se você mora no condomínio, você tem que pagar, a taxa do condomínio, a taxa do condomínio, que vai pagar o salário, do síndico, que vai pagar a taxa de luz, que vai pagar a taxa de água, tá, não, não significa, não pagar taxas, significa, não pagar impostos, para uma tirania, por um poder imposto, significa, pagar, por uma governança, voluntária, são coisas, completamente, diferentes, no ancapistão, eu vou pagar, pela minha propriedade, privada, eu tenho que pagar, pela minha luz, tenho que pagar, pela minha água, pela minha segurança, se eu moro, num condomínio privado, eu tenho que pagar, essas taxas, não pagar impostos, não está, não está dizendo, que você vai morar, num lugar, e não vai pagar, por nada, isso não faz o menor sentido, o anarco, o capitalismo, é o livre mercado, anarco, liberdade, capitalismo, mercado, é um livre mercado, eu vou pagar, pelos meus serviços, voluntários, né, se eu moro, numa propriedade, privada, eu tenho que pagar, pelas taxas, da minha propriedade, privada, o que eu não vou pagar, é por um sistema, de tirania, por um sistema, de poder imposto, é isso, que eu não vou pagar, próximo, Denis, vi uma notícia, dessa, dois dias, agradeço a resposta, Lucas, o que eu acho, da Suíça, é um país socialista, o Estado, é relativamente grande, mas não tem, uma certa qualidade, boa de vida, Lucas, vamos lá Lucas, Lucas, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, a Austrália, a Canadá, todos esses países, eles viveram um sistema de governo, com muita liberdade econômica, quando você tem muita liberdade econômica, o país tem uma prosperidade, muito grande, o país fica muito rico, e quando o país fica muito rico, olha só, a Suécia, é o melhor exemplo do mundo, porque que o liberalismo clássico, não funciona, porque que os liberais, estão errados, porque que os conservadores, estão errados, a Suécia, era um país, extremamente livre, economicamente, o país ficou muito rico, teve muita prosperidade, ele ficou muito rico, quando ele ficou muito rico, o Estado ficou muito poderoso, e quando o Estado tem muito poder, o que que ele vai fazer? Ele vai cobrar mais impostos, e ele vai usar isso, dizendo que ele vai usar esse dinheiro, em benefício dos mais pobres, e é dessa forma, que ele engana as pessoas, eu falo isso muito no meu livro, a principal arma, do Estado moderno, é a pobreza, é o homem pobre, é a principal falácia do Estado, é a pobreza, e quando um país é muito rico, que não tem mais pobreza, qual que é a principal falácia desse país? Ele vai falar, que o grande problema, é a pobreza no mundo, na Suécia, eles usam dinheiro público, para ajudar a África, nos Estados Unidos, eles usam o dinheiro público, para poder levar a paz, para a humanidade, utilizando a guerra, então, cada país, tem uma arma diferente, no Brasil, o poder público, ele usa a desculpa, dos pobres do Brasil, na Suécia, eles usam a desculpa, dos pobres na África, nos Estados Unidos, eles usam a desculpa, da guerra, então, o governo, ele tem que se adaptar, ao mercado, se você não tem mais pobreza, no seu país, você tem que roubar, dinheiro da população, usando, um novo argumento, e o argumento, é a pobreza, em outro país, então, a Suécia, ela começou a, cobrar muito imposto, na Dinamarca, por exemplo, tem um amigo meu, que ele foi embora, da Dinamarca, hoje ele mora no Brasil, porque o imposto, é muito alto, né, a pessoa física, chega a pagar, 60% de imposto, na Austrália também, na Austrália é 50%, dependendo de quanto, que você ganha, então, o que acontece, quando acontece isso, você passa a ter, várias barreiras, tanto que você vê, que esses países, não tem muita inovação, que tem muitas barreiras, econômicas, e aí, automaticamente, a economia, fica estagnada, você concorda, que qualquer empresário, em qualquer mercado, está sempre em movimento, né, quando eu abri, a minha empresa, eu quero sempre ganhar mais dinheiro, por quê? Porque além de eu precisar ganhar capital, e oferecer, né, algo melhor para o meu cliente, para eu servir o meu cliente, existe a concorrência, a concorrência, ela está o tempo todo, invadindo o meu mercado, e se eu não for melhor, e eu não competir com eles, e eu não conquistar novos clientes, eu vou morrer, mais difícil do que ficar rico, é se manter rico, é muito importante, né, que vocês entendam isso, então, o que acontece, a partir do momento, né, que, na Suécia, tem várias barreiras econômicas, a economia fica estagnada, um país livre, ele está em constante crescimento, e hoje, os países nórdicos, eles são países estagnados, e provavelmente, daqui a pouco, a economia começa a cair, e aí, eles precisam, novamente, reduzir o Estado, aí você tem o famoso, ciclo do Estado, né, o Estado, mínimo, aí tem a prosperidade, fica muito rico, aí fica o Estado máximo, aí ele quebra, e aí ele fica mínimo novamente, vamos aqui para o próximo, você acha que vai viver, para ver o anarcocapitalismo no Brasil? Renato Campos, eu acho que o anarcocapitalismo, vai acontecer já já, eu acho que falta muito pouco, eu acho que, o que vai trazer o anarcocapitalismo, é a blockchain, a blockchain, vai trazer o anarcocapitalismo, Paulo, o que eu acho do Ciro Gomes? Ciro Gomes é um comunista, é isso que eu acho dele, Ciro Gomes é um comunista, é um socialista, todo político é um socialista, todo mundo que quer o melhor para as pessoas, é o próximo Hitler, todo mundo que quer o melhor para o mundo, de maneira imposta, é o próximo Hitler, só existe liberdade de maneira voluntária, todo político, é o potencial Hitler, vamos agora falar sobre liberais clássicos, eu falei por conta do ciclo do Estado, que isso é uma ilusão, isso não existe Estado Mínimo, o Estado Mínimo sempre se torna o Estado Máximo, a gente tem como exemplo, o maior exemplo do mundo, é o Estados Unidos, que foi o país mais livre, que já existiu na história da humanidade, é um país super enxuto, e hoje é o país que simplesmente tem poder sobre o planeta Terra inteiro, para você ver que isso é uma falácia, isso é uma ilusão, o Estado Mínimo não existe, alguém tem mais alguma pergunta aí, aproveita que está acabando a live, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco, um pouco aqui de Portugal, Portugal não é, um pouco do meu quarto em Lisboa, aqui deixa eu ver se dá para ver aqui na janela, mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir a janela aqui, espera aí, deixa eu ver se dá para ver aqui, olha aí, dá para ver, dá para ver mais ou menos, então pessoal, olha só, aqui em Lisboa, a gente está na Europa, a Europa é extremamente, a Europa é extremamente socialista, esse socialismo moderno, esse marxismo cultural, o marxismo fabiano, ele começou na Inglaterra, a gente sabe aí, e a Europa é extremamente comunista, extremamente socialista, e aqui em Portugal, o imposto é de 13%, imposto único, e é muito desenvolvido aqui, por quê? Porque tem uma liberdade econômica enorme, gente, o Brasil, o Brasil é um câncer, o que acontece no Brasil, é surreal o que acontece no Brasil, nenhum país do mundo, é tão fechado quanto o Brasil, é inacreditável o que acontece no Brasil, a gente tem uma vida de merda no Brasil, dificilmente tem um país mais fechado do que o Brasil, o Brasil é um país mais fechado do mundo, proporcionalmente, que tem a economia mais fechada do mundo, é um dos países mais fechados do mundo, o país de imigração, para vocês terem uma ideia, a média brasileira é coisa de 0,5% de imigrantes, na América Latina é 1,5% ou 1,7%, a média mundial é coisa de 3,5%, 4,5%, e países como os Estados Unidos, a média chega até 10%. Deixa eu fechar a janela aqui para ver se melhora o som, mas para você ver que o Brasil é um país extremamente fechado, extremamente complicado, e aqui em Portugal, que tem todo esse viés socialista, tem muito mais qualidade de vida, e é muito mais barato do que o Brasil. Tá? Será que eu estou com o dedo no microfone? É, estou com o dedo no microfone. Valeu aí, Dani, estava com o dedo no microfone. Foi mal. Então, olha só, então assim, vamos lá, o que falou aqui, o Jordan falou, todo mundo, quero bem, para todo mundo, é o próximo Hitler. É isso aí. Mas morar em Portugal é meu sonho, Portugal é do caralho. Vale super a pena morar aqui, tá? Aqui tem alguns problemas, porque está na União Europeia, então você tem algumas barreiras econômicas, então aqui o emprego, você ganha mal aqui, o salário não é muito bom. O que eu recomendo para quem vir para Portugal, é que você trabalhe remotamente, você trabalhe no seu computador e mora aqui. Você ganha dinheiro vendendo serviços para os Estados Unidos, para outros países e mora aqui. Você vai ter uma vida muito boa. Agora você morando aqui, trabalhando aqui, o salário é um pouco baixo, mas aqui a qualidade de vida é muito melhor que do Brasil, e tudo aqui é três vezes, quatro vezes mais barato do que o Brasil. Vou falar aqui mais uma vez, pela segunda vez, esse celular aqui que eu estou falando, eu paguei 179 euros. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, celular foda aí, ó, da Asus. Tá vendo aí, ó? Dá para ver? Acho que dá para ver, né? Aí, ó. Celular irado, paguei 179 euros. Paguei super barato, aqui é super barato, muito mais barato do que o Brasil. Vamos aqui. Você acha que votar faz diferença? Lucas, eu falei sobre isso. Voto ofensivo e unicórnios. Voto ofensivo é tão inteligente quanto quem acredita em unicórnios, e quem acredita no movimento liberal. Obrigado aí, Denis, pela minha eloquência e argumentos. Obrigado. O que eu acho de Singapura? Então, vamos lá, gente. Singapura, tá, cara? Singapura e a China, né? Vamos lá. É claro que a China e Singapura são muito diferentes, mas a China é uma prova que liberdade econômica traz prosperidade. Não tem exemplo melhor no mundo do que a China. A China é uma ditadura comunista, e ao mesmo tempo a China tem uma liberdade econômica absurda. E a China ficou muito rica em 10 anos. 10 anos a China se tornou uma das maiores potências do mundo. É a maior prova que existe que a liberdade econômica muda uma nação e traz, né, traz resultado e traz liberdade. Então, se você liberta uma economia, a economia fica muito rica em tempo recorde. O Panamá ficou rico em 5 anos, tá? A China ficou rica em 10 anos. E o que significa isso? Significa que a liberdade, ela vem pela liberdade econômica, porque o mercado, ele evolui. E quando ele evolui, você tem a liberdade naturalmente. E o que está acontecendo na China agora? A China agora, todo mundo que tem liberdade econômica, o que a pessoa quer? Quer liberdade social. Todo mundo que tem liberdade econômica quer liberdade social. Quem tem dinheiro, né, tem poder. Quando você tem dinheiro, você está rico lá na China, você fala, porra, eu sou rico, eu sou rico, eu sou chinês, sou rico, e eu não posso entrar na porra da internet. Eu sou rico e eu não tenho liberdade de falar o que eu quero. A pessoa fica indignada. E não é por acaso que na China hoje, que tem a maior movimentação de bitcoins do mundo. Não é por acaso que na China, tem todo o movimento hacker. Porque as pessoas agora que elas têm dinheiro, elas querem liberdade. Liberdade social. Então, quando você dá liberdade econômica, naturalmente, quem tem dinheiro tem poder. Quem tem dinheiro quer liberdade social. Então, pode ter certeza que agora, na China, as pessoas vão lutar por liberdade social. Provavelmente, na China, vai ter a próxima revolução cultural. Bem provável que isso aconteça. Agora que as pessoas têm dinheiro, elas não vão mais aguentar essa ditadura. pode ter certeza que vai acontecer uma revolução na China dentro de pouco tempo. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Que provavelmente, com uma revolução dessa, talvez vá surgir um movimento que no futuro vai ser pior do que o que temos hoje. Porque o Estado vai precisar evoluir. Se ele não morrer, ele vai ter que evoluir. E aí, vamos lá. Singapura, né? Singapura é um país extremamente livre economicamente, mas tem várias restrições. Vou dar um exemplo. Tem algumas babaquices, mas são babaquices mais conservadoras, de quem acredita na direita. Por exemplo, em Singapura, você só pode ter um carro que seja, no mínimo, custa 100 mil dólares. Tem várias babaquices elitistas, ou seja, você, assim, não tem muita liberdade social, mas você tem muita liberdade econômica. E aonde tem oportunidade no mundo, gente, as pessoas vão migrar para esse lugar. E hoje, no planeta Terra, se você parar para pensar, as pessoas, elas ficam migrando de um país para o outro. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Hoje, em Miami, a maior parte das construções de Miami são feitas por argentinos. O governo Kirchner fudeu a Argentina. O que os ricos fizeram? Migraram para Miami. A Venezuela, o Maduro e o Chaves, fuderam a Venezuela. O que eles fizeram? Migraram para o Panamá e migraram para Miami. Todo mundo que é mais rico, que tem mais conhecimento, pega o avião e vai embora. Muito brasileiro foi embora do Brasil na época do PT. Então, o que acontece? O país fechado, ele perde os seus talentos. Ele perde os grandes empresários e eles vão morar no país mais livre. Vou dar um exemplo. Hoje, na Austrália, 200 mil australianos se mudaram para Dubai, porque Dubai é mais livre economicamente. Então, o que acontece hoje? As pessoas ficam migrando de um país para outro. A pessoa mora no Panamá, ganha muito dinheiro lá. Aí, o governo do Panamá muda a lei e começa a fechar a economia. O que a pessoa faz? Pega um avião e vai para outro lugar. Então, hoje, está tendo um movimento migratório muito grande. As pessoas estão migrando de um país para o outro o tempo todo. Está tendo uma concorrência entre os países. Se você parar para pensar, o mundo é como se fosse um grande mercado. Cada país é uma empresa. Quem oferece os melhores serviços e mais baratos, as pessoas preferem mudar para lá. Então, hoje, os países ficam competindo para ver quem tem o melhor para oferecer. Então, nos Estados Unidos, hoje, muito americano foi embora dos Estados Unidos e foi morar em Singapura, por exemplo. Se você pegar as principais empresas americanas, elas têm sede na Irlanda. Porque na Irlanda, o imposto é muito menor. O Facebook está na Irlanda, o Google está na Irlanda e assim por diante. Vou dar um outro exemplo. Hoje, no Brasil, várias empresas internacionais que prestam serviço para o Brasil, a sede delas é aqui em Portugal. Olha que loucura. Aqui em Lisboa, tem várias e várias startups internacionais que elas prestam serviço para o Brasil, aqui em Portugal. E para quem não sabe, eu tenho os meus cursos lá no Udeme. Udeme é a maior escola do mundo online. Eu sou o professor mais popular do Brasil no Udeme.com E lá, o pessoal que, tipo os diretores, o pessoal que trabalha com Udeme, porque Udeme é uma empresa americana. O pessoal que trabalha no Udeme, eles me atendem em português lá em Nova York. Porque nos Estados Unidos é muito mais barato do que abrir uma empresa no Brasil. Então, o que o pessoal faz? eles abrem, eles prestam serviço para o Brasil lá em Nova York. Então, hoje, várias pessoas do Udeme, elas falam comigo lá de Nova York em português. É muito mais inteligente você contratar um brasileiro em Nova York do que você abrir uma empresa no Brasil. Então, a liberdade econômica, quando você fecha a economia, você prejudica todo mundo. É muito burro isso. Vamos aqui, próximo. Na China tem liberdade naturalmente. Então, a China, que nem eu falei, Jordan, a China, né, tem liberdade econômica, a liberdade econômica leva à liberdade social. Isso é natural. Jordan falou a última coisa aqui. Revolução com o país que tem o maior exército do mundo. Cara, Jordan, olha só, lembra o que eu te falei? Tipo assim, isso não existe mais, cara. Esse negócio de exército, de violência, isso, isso, só existe no mundo político. Né? Hoje você não precisa mais. Você com a blockchain, você com o bitcoin, né, o chinês hoje, ele não tá mais nem aí pro exército. Né? O cara hoje, ele pega, compra tudo em bitcoin, ele tem um VPN na internet, ou seja, ele coloca um IP de outro país, ou seja, o cara mora na China, ganha muito dinheiro, tem um carro foda, mora numa casa foda, ele usa um VPN pra entrar no Facebook, usa um VPN pra entrar no Google, compra tudo que ele quer em bitcoin, acabou, o cara é livre, o cara é livre, mora na China e é livre. Entendeu? É, próximo aqui, vamos lá. terminar o ensino médio e sair do Brasil, mesmo sem formação. Eric, vamos lá, a malandragem, você que é jovem, que é novo, é você tentar fazer a faculdade, né, conseguir uma bolsa de estudos no exterior. Tem vários países que eles falam que eles têm uma dívida histórica, né, esse papo de comunista, socialista, existe essa vantagem, é uma vantagem isso. você consegue hoje estudar em outros países, fazer uma formação, uma graduação, ou então fazer um mestrado, fazer um doutorado de graça, e você ainda ganha uma graninha ainda. E eu posso te garantir que qualquer país desse hoje, país rico, você vai lá, pega a sua bolsa de estudo, tá, aí você vai pra esse país, né, com essa bolsa de estudo, chegando lá, você arruma emprego na mesma hora e você trabalha meio período, mesmo que ilegalmente, e você vai ter grana pro seu aluguel, vai ter grana pra poder pagar as suas contas, e quando você tiver formado, você vai arrumar um emprego nesse país, e você vai tirar a cidadania, tá, então existe como você fazer isso. Tem várias bolsas aí, o Dennis tá falando no Havaí, aqui nos Estados Unidos, na Holanda, tem na Alemanha, tem na Espanha, tem no Portugal, tem bolsa hoje no mundo inteiro, tá, e o fato de você ser brasileiro, existe tipo uma dívida histórica, que eles querem ajudar, né, pessoas de países subdesenvolvidos, então você pode ir atrás de uma bolsa, que eu te garanto, que as pessoas vão gostar, tá, e vão ter interesse em investir em você, então você pega, vai estudar em outro país, arruma um emprego lá, e não volta nunca mais, tá, você pode fazer isso, tá, vamos aqui, próximo aqui, outra coisa, Eric, você falou que sem formação, né, você pode hoje estudar habilidades que são importantes em todos os lugares do mundo, você tem que aprender a programar, vai estudar Python, Machine Learning, estudar Ruby on Rails, né, são habilidades, tecnologia, que são valorizadas no mundo inteiro, você tem que aprender habilidades que são valorizadas nos outros países, e você aprende hoje de graça pela internet, você entra no site Cold Academy, Academia do Código, você vai ter cursos de programação de graça em português, você aprende isso, e você pode procurar emprego em outros países, ou fazer um trabalho de freelancer, imagina você morar no Brasil, programar para uma empresa nos Estados Unidos, receber em dólar, né, e, cara, você vai vivendo uma capistão, brother, vai vivendo uma capistão, morando no Brasil, existe hoje várias possibilidades que você pode pesquisar, mas de qualquer forma, você tem que aprender essas habilidades, você pode conseguir um emprego nos Estados Unidos, e pedir para trabalhar na empresa nos Estados Unidos, eu tenho alguns amigos que já fizeram isso, tá, vamos aqui para o próximo, o que eu acho do Olavo de Carvalho, cara, o Olavo de Carvalho, ele tem um grande mérito, foi ele que começou todo esse movimento no Brasil, esse movimento conservador, né, esse movimento aí de entender que o Estado é um câncer, que é importante que o Estado não tenha poder, eu acredito que o Olavo de Carvalho é um cara libertário, eu acredito nisso, que ele é narco-capitalista, mas eu também acredito que depois que você fica velho, né, eu agora, né, gente, eu sou jovem, daqui a 20, 30 anos, talvez eu comece a mudar a minha cabeça e eu fale, caramba, parece que o Estado sempre vai escravar, avisar as pessoas, então isso é uma ilusão, isso é uma utopia, e aí pode ser que eu comece a denegrir o libertarianismo, comece a denegrir o anarco-capitalismo, as pessoas vão mudando com a idade, pode ser que o Olavo de Carvalho, quando ele era mais novo, ele era um anarquista, aí ele foi ficando mais velho, ficando mais conservador, né, e começou meio que a rejeitar isso, então, eu gosto muito do Olavo de Carvalho, acho que as ideias dele abriu a cabeça para várias pessoas, inclusive abriu a cabeça porque eu acho que o primeiro passo, antes de você virar um libertário ou anarco-capitalista, é você ser, né, um liberal clássico, é você ser um conservador, e depois, você naturalmente, né, você vai apostar em outras coisas, então é natural isso, né, você tem que passar por algumas etapas, por alguns passos, eu nunca fui de esquerda, mas eu já fui de direita, agora, liberal clássico, eu fui por seis meses, aí eu vi que era uma bobagem, igual unicórnios, aí eu virei anarco-capitalista, mas pode ser que o Olavo de Carvalho, ele já foi assim antigamente, e ele mudou, vamos aqui, próximo, Peterson, fale sobre propriedade intelectual, propriedade intelectual é uma merda, não serve pra nada, gente, olha só, a propriedade intelectual, ela não é escassa, não tem escassez, então você, entendeu, não existe propriedade intelectual, isso não existe, tá, as ideias são de todas as pessoas, tá, existe um livro, um filme, que o filme é uma merda, mas tem uma ideia muito legal, é um filme chamado Cloud Atlas, e tem um momento no filme, que o cara fala o seguinte, ele fala, olha, ele fica na casa de um cara que toca piano, e aí ele vai e faz uma música, né, depois que ele fica na casa desse cara, por uns três anos, ou cinco anos, e ele aprende tudo com esse cara, que é um mentor, ele vai e faz uma música muito boa, ele faz uma obra de arte, e ele chega pro mentor dele, e fala assim, olha, eu fiz uma obra-prima, e por conta disso, eu vou embora da sua casa, vou ficar famoso, e eu não preciso mais de você, aí o mentor fala pra ele, você não fez essa música, essa música é nossa, aí o cara fala, não, eu escrevi sozinho, ele fala, não, você aprendeu tudo comigo, então, para pra pensar numa coisa, tudo que existe no planeta Terra, é uma soma de conhecimentos, você não pode cobrar por essa soma de conhecimentos, pela essa propriedade intelectual, tudo que eu sou, é graça, ao conhecimento de várias pessoas, porque eu subi, né, no ombro de gigantes, né, como o meu, como é que o Carl Segal falava, né, então assim, eu subi no ombro de gigantes, eu aprendi com as outras pessoas, e o livro que eu escrevi, que é o livro, né, Inovação e Marketing para Socialistas, que é um livro todo baseado, né, na escola austríaca, que eu estou inovando, falando sobre o mercado de maneira inovadora, o livro que eu escrevi, que é um livro inovador, que é um livro sobre algo novo, foi um livro que só existe graças a todo conhecimento que eu tive, graças ao Mises, graças ao Milton Friedman, graças a várias pessoas, que me emprestaram do conhecimento delas, então é errado, eu cobrar por isso, porque ninguém é dono de propriedade intelectual nenhuma, a propriedade intelectual é do mundo, tá, todo mundo é dono disso, você não pode cobrar por isso, a informação, ela é ilimitada, ela não é escassa, próximo, a vai estar oferecendo lá, e aí, Roberto de Bola, valeu, Gabriel, amora, abração, gente boa, seu Gabriel, Roberto Pantotti, queria ir para a Singapura, Eric, Singapura, cara, é um lugar muito caro, tá, você tem, demora um pouco para você chegar lá, Valdir, provavelmente o Valdir que mandou tomar no cu, ele deve ser conservador ou liberal, né, provavelmente, cara, cara, o que você acha da seguinte ideia, tchau, você quis falar, pinga pura, Valdir conservador, é, Pedro Henrique, cara, o que você acha da seguinte ideia, as moedas do futuro, serão todas como Bitcoin, porque elas são melhores em todo sentido, segurança, pedro, é, o futuro é a blockchain, a blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin, esse é o futuro, né, todas as moedas vão ser baseadas nisso, e o fim do Banco Central, fim do Banco Central, do mundo inteiro, ninguém precisa mais de Banco Central, ninguém mais precisa de regulação, para quem nunca entendeu isso, O Banco Central, ele é, né, é, é o Estado mandando na economia, hoje, a economia não é baseada, nas trocas comerciais, a economia não é baseada, nas empresas, a economia hoje, ela é baseada, nos gastos públicos, isso é um absurdo, isso não faz o menor sentido, então, a tendência é que isso desapareça, que isso acabe, é, Jordan, jogos de videogame, deveriam ser de todos, vamos lá, Jordan, deixa eu te explicar, vamos lá, Jordan, eu tenho vários, vários produtos digitais, tá, eu posso chegar, né, e limitar esses produtos digitais, bacana, só que tem que entender uma coisa, deixa eu te explicar sobre a propriedade intelectual, vamos lá, o mercado, você precisa atender o mercado, se eu não tenho capacidade de atender o mercado, eu estou prejudicando os consumidores, o que eu quero dizer com isso, se eu tenho uma empresa, que eu consigo atender a todas as pessoas do planeta Terra, de maneira, de acordo com o mercado, de acordo com o livre mercado, né, eu não tenho necessidade, de ter pirataria, eu não tenho necessidade, de me preocupar com nada, mas se eu não consigo fazer isso, eu estou prejudicando o mercado, então, por exemplo, você criou, né, Jordan, você criou um jogo de videogame, irado, aí tem um carinha, lá na China, que quer jogar o seu jogo, só que a sua empresa, não consegue atender esse cara, olha, você está, você vai estar com a propriedade intelectual, você vai estar, limitando o mercado, isso é contra o livre mercado, então, a pirataria, ela é o livre mercado, em estado bruto, é a permissão, que as pessoas, tenham acesso, ao mercado, então, se alguém está pirateando, o seu jogo, é porque você, é incompetente, comercialmente, se você não tem, competência, comercial, as pessoas, vão te piratear, porque você, não consegue atender, a sua demanda, basicamente isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, da live, já estou ficando rouco, já, ficando rouco, já, de tanto falar, já passou de hora, essa live, e aí galera, vamos entrar aí, eu vou deixar um link, aí embaixo, tá, para quem entrou, aí no final, vou deixar um link, do meu livro, tá, inovação e marketing, para socialistas, ou seja, para idiotas, tá, mais uma vez, liberalismo, conservadorismo, liberalismo clássico, e unicórnios, e domingo de carnaval, é isso aí galera, até mais, muito obrigado, de coração, pela audiência, tá, puderem me ajudar, divulgando meu trabalho, principalmente, assinando meu canal no YouTube, youtube.com.br, Roberto Pantoja, passei de 9 mil, né, assinantes, aí no YouTube, e porra, vamos me compartilhar aí galera, vamos fazer aumentar, o meu, o meu canal, é, valeu Jordan, eu vou fazer mais vezes sim, abração galera, até mais.